Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Soul.io Um joguinho de bolotas comilonas E desta vez eu venho com uma novidade maneirona Agora eu vou começar a jogar Soul.io só no celular, velho Antes eu jogava no emulador e computador, agora que lançou para iOS eu vou só jogar para celular Então as novidades lançou para iOS também E agora se você tem iPhone, dá para jogar Soul.io E mano, comecei uma conta nova nesse jogo maneirão E já estou no level 26 porque eu estou muito viciado Já liberei um monte de skin maneirona E mano, o meu objetivo vai ser comprar uma skin premium Essas skin premium aqui, velho, são muito caras, chega a 160 mil de dinheiro E mano, o meu objetivo vai ser comprar uma skin premium Então chega de enrolação, bora com essa skin maneirona aqui Vamos com essa fonte maneirona que eu desbloqueei E bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E no meu Instagram, cara, me segue no Instagram, esse Instagram que está aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo com áudio Bora dar um play e bora jogar Esse joguinho maneirão no Battle Royale foi Começou a partida já do lado de uma estrelinha maneirona, dei sorte E se você achou uma estrelinha, você já corre que você vai achar outra Porque o jogo é assim Onde sai uma estrelinha, sempre vai ter outras em volta Então se você der a sorte e achar uma estrelinha logo de começo Sai correndo que você vai achar outra fácil, fácil E tem chance de ter mais, velho Tem 3, 4 estrelinhas sempre uma perto da outra Eu vou aqui, já peguei esse amiguinho maneirão Vamos indo para a borda, porque aqui na borda sempre tem alguém para a gente encurralar Olha lá, achei outra estrelinha Olha lá outra, velho Isso que é sorte, cara Se você achou uma estrelinha, sai correndo em volta Que você vai achar outras Já vou pegar esse amiguinho aqui, mas ele vai me dar trabalho O cara achou duas estrelinhas, caraca Olha que outra Meu Deus, nunca vi tanta estrelinha Cara, eu preciso pegar esse cara aqui Ele pegou duas estrelinhas, está bem gordão E se eu pegar ele Eu vou conseguir crescer muito E peguei dois Boa demais Peguei duas E já estou gigantão Com certeza eu sou um dos maiores da partida agora Eu preciso tomar cuidado com os fantasminhas Deixa eu pegar essa outra estrela Caraca, velho Eu acho que eu nunca peguei tanta estrela numa partida tão rápido E já estou com 2.890 pontos Deixa eu pegar esse amiguinho besta aqui Boa demais 3.120 pontos Estou gigantesco Deixa eu pegar o fantasminha Para a gente sair correndo pelo mapa E tentar achar alguém gigantão Para a gente se alimentar dele Aqui um cara gigantão Sai daqui E lascou, velho Nossa, o cara foi esperto Não, perdi um monte de massa Olha, pega esse daqui Pega esse daqui Eu perdi muita massa Indo atrás daquele cara lá Me ferrei para aquele fantasminha Com certeza tem alguém maior que eu já Mas se eu me alimentar desse cara aqui Eu vou conseguir crescer Boa Agora eu pego isso daqui Calma Vamos atrás dele Não se mata, cara Por favor Comi Agora eu vou comer isso daqui também Mas pega logo Não Olha mais rápido Velho, tem um monte Tem um monte, tem um monte Peguei aqui Peguei aqui Agora eu vou atrás desse gigantesco aqui Não, não Sai, 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 sai Ô besta Vai se matar, cara? Peguei aqui E vou fugir Dessa zona de perigo Olha que massa, velho AB Abute Então se você gosta do canal Se você é do clube AB Sempre use a tag AB Nos seus joguinhos maneirões Coloca AB E depois o seu nome no jogo Cara Isso vai te ajudar demais Porque AB não mata AB E se você é do clube AB Sempre use a tag AB Cara, será que eu tô em primeiro? Eu tô em primeiro Só tenho esse cara aqui E vou me eliminar E eu venci a partida Mano, boa demais Consegui ficar em primeiro lugar Com 4.800 pontos Que é pequeno, na verdade, cara Geralmente eu consigo 9, 10 mil pontos E cheguei no level 27 E desbloqueei uma skin maneirona Mano, ó Tô com 71 mil de dinheiro E eu preciso de 100 mil Pra comprar a skin premium E eu vou juntar 100 mil Então vamos trocar de skin maneirona Vamos colocar uma skin Deixa eu ver Uma skin baratinha, cara Essa daqui Não, comprei essa sem querer Vai com essa então Bora dar um play E bora jogar novamente Foi lá Vamos ganhar novamente Pelo jeito eu não dei sorte Não saí perto demais Ah, sai sim Que sortudo, velho Peguei esse Boa demais Com o meu cara da skin rara E vamos atrás de novas estrelinhas Será que eu vou dar sorte Igual da última partida? Cara, achei um monte de estrelinha Aqui Já peguei outro Caraca, todo mundo tá vindo em direção a mim Ó, já tô gigantinho E falta só 29 players Pega esse Boa demais Desvia do fantasminha No começo não adianta pegar as fantasminhas Cara, ele só vai te atrasar E você não vai conseguir crescer Achei outra estrelinha Boa demais Tô dando sorte nas estrelinhas Vamos lá Tô louco Ó, agora é uma estratégia Não, calma Eu ia pegar o fantasminha Mas eu vou deixar Eu tinha que achar uma estrelinha Antes dele, hein Aqui uma estrelinha Sai daqui, cara Ah, ele me deu Ele, não Eu ia pegar a estrelinha E comer ele, velho Caraca, perdi muito ponto agora Mas calma aí Deixa eu esperar acabar aqui Que eu quero pegar essa estrelinha Maneirona Boa demais E já tô gigantão Com 1586 pontos Achei outra estrelinha Que sorte Galera, é o seguinte, ó Dessa vez não vai ter palavra secreta A palavra secreta Que vocês vão comentar Embaixo nos comentários Se você assistiu o vídeo até aqui Vai ser como que fica O teu nick no jogo Como que fica o teu nome no jogo Utilizando a tag AB Então coloca AB E o teu nome no jogo Pra eu ver como que fica O teu nome no jogo Utilizando a tag AB Então comenta aqui embaixo Nos comentários AB E o teu nome Bora lá Mano, vocês viram Que tem um cara maior que eu E se eu não crescer Ele vai vencer a partida, cara Se eu não crescer O cara vai vencer a partida Eu não posso deixar isso Eu tenho que vencer Com a minha bolota Vesgona Ó, tem um cara gigantinho ali Vou pegar ele Deixa aquela estrela pra lá Vou pegar esse cara aqui Deixa aquela estrela Pega ele, pega ele Pula, 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 pula Pula, peguei Boa demais Será que dá tempo De eu pegar aquela estrelinha ainda? Aquela estrelinha Tô lá ainda Peguei, pegou Sai daqui, cara Sai daqui, cara Pega, 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 pega Pula, pula, boa Será que eu sou o maior da partida? Ó, eu tô gigantão Mas tinha um cara muito gigantão Que eu acho que ele ainda tá maior que eu Vamos tentar Ó, vamos tentar pegar esse cara Com certeza o gigantão Tá pra lá Olha lá ele lá Meu Deus Comi Tô maior Consegui, velho Consegui ficar maior Pega isso daqui Mano, eu acho que eu tô em primeiro lugar Deixa eu pegar esse cara logo Porque talvez tenha um cara menor que ele E se ele pegar Ele vai ficar maior que eu Vou pegar, vou pegar, vou pegar Boa demais 8.221 pontos Tá eu e esse amiguinho pequenininho aqui E eu vou ficar gigantesco E vou vencer a partida E aí, meu amiguinho Mano Tô gigantesco, velho Ele vai morrer E eu venci mais uma partida Boa demais Beleza Quase no level 28 Tá bem difícil passar de level E tô com 73 mil de moeda Beleza Deixa eu escolher outra skin maneirona Essa skin brava aqui Vamos com a cor de brava, cara Que cor que fica brava? Cor vermelha, né? Cor vermelha é a cor bravona Essa daqui, laranjona E galera, seguinte Quer conversar comigo? Quer conversar com a But? Me manda uma mensagem lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Que eu tô respondendo todo mundo com áudio Então me segue lá e me manda uma mensagem Bora lá jogar mais uma partida de Battle Royale Foi! Bora lá Se eu não ficar em primeiro lugar Eu vou jogar mais uma partida Então só termino o vídeo Se eu ficar novamente em primeiro lugar Dei sorte Achei uma estrelinha maneirona Tem 36 players vivos E eu tô mais ou menos grandinho Já vou vir aqui Vou pegar isso Vem que pega ele Não, ele ficou maior que eu Esse jogo é complicado, velho O cara conseguiu ficar maior que eu Como assim? Mas agora eu vou ficar maior que ele E vou voltar e vou eliminar ele Porque ele tá gordinho, cara Ele vai me dar muita massa Vou pegar aqui e vou atrás dele Será que ele tá pra cá? Vamos atrás dele, velho Eu tenho que eliminar esse cara O cara fugiu Como assim, velho? Pega, 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 pega Pega e foge Mano, eu tô gordinho Eu tenho chance de vencer a partida ainda Só que eu precisava muito Eliminar algum gordinho Mais gordinho que eu Na verdade, mais gordinho que eu Não dá, né? Porque ele me elimina Mas eu tinha que eliminar um gordinho Pra crescer muito E ficar em primeiro lugar Eliminar todo mundo E ficar gigantão Com mais de 10 mil pontos Vou fingir que eu tô indo pra cima ali, ó Daí o Bessa vai pra lá E eu vou pegar ele Não, não pega, não pega, não pega Boa Na verdade, era melhor pra ele ter pegado, né? Ele vacilou Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ele vai tentar subir ali E eu vou pegar E ficar gigantão Mano, se eu não tô em primeiro Eu tô entre os primeiros, cara Eu tô muito gordão Ah, daqui Sabe, que doce Como esse cara me pegou Eu preciso pegar um desses caras aqui Não, o cara tá morrendo ali Meu Deus, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus A disputa é eu Contra esse verdão gordão ali Deixa eu te pegar, cara Por favor Não se mata Não se mata Boa, peguei Agora eu pego esse cara aqui Boa Agora eu pego esse cara Que boa Eu acho que eu sou maior Agora eu não posso deixar Os dois grandão se encontrar Porque se eles se encontrarem, velho Um vai comer o outro E eles vão ficar maior que eu Um deles vai ficar maior que eu Então eles não podem se encontrar Peguei aqui Agora sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar o Fantasminha aqui Ele vai se matar Quem que vai vencer? A Booty, velho Venci como Fantasminha Mano, cheguei no Lé 28 Juntei 83 mil de moedas Então no próximo vídeo Eu vou comprar a super skin rara E vou jogar com ela Galera, é o seguinte Esse jogo se chama Soul.io Ele está disponível para celulares Android E agora para iOS Velho, baixa lá Joga, é muito maneirão Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que está aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu estou respondendo todo mundo Com áudio Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau